Ora, vira, 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 e eu gosto de aqui virar A festa tá bonita, o baile vai começar Ora, vira, 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 dança-me com alegria Uma anel já virou, agora vira Maria Ora, vira, 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 e eu gosto de aqui virar A festa tá bonita, o baile vai começar Ora, vira, 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 dança-me com alegria Uma anel já virou, agora vira Maria A festa já começou Com a concertina a tocar Para animar eu cá estou E a malta já está a dançar Com mim qualquer romaria De este nosso cantinho Onde reina a alegria De um algarve até ao minho A festa já voltou A alegria E uma anel já virou Agora vira Maria A festa já voltou A alegria A anel já virou Agora vira Maria Viva as tradições portuguesas Como elas não há igual O fado e o folclore É riqueza de Portugal Não há gente como a gente O português é o primeiro Por ser-me sinto contente Nós estamos no mundo inteiro Agora vira, vira, vira Eu gosto de aqui virar Com esta tábua nunca O meu vai começar Agora vira, 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 vira Nação com alegria Um anel já virou Agora vira Maria Agora vira, vira, vira Eu gosto de aqui virar Com esta tábua nunca O meu vai começar Agora vira, 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 vira Nação com alegria Um anel já virou Agora vira Maria Agora vira, vira, vira Eu gosto de aqui virar Com esta tábua nunca O meu vai começar Agora vira, vira, vira Nação com alegria Um anel já virou Agora vira Maria Amém, amém. 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 Amém.